Música Superior Tribunal de Justiça adere ao protocolo da ONU Mulher e relança o programa Equilibra com novas regras para promover o equilíbrio de oportunidades entre homens e mulheres na corte. Ao abrir a segunda edição do seminário Trajetórias e Desafios das Mulheres no Judiciário, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, destacou a importância do protagonismo feminino não só no Judiciário, mas em todas as áreas. O protagonismo das mulheres e as suas conquistas ao longo da história contribuem de uma maneira eficiente para a construção, construção de instituições mais sólidas, instituições mais firmes, instituições mais transparentes, sendo certo, na verdade, que a contribuição feminina é incalculável e deve ser referenciada e deve ser cada vez mais homenageada por todos. Durante o evento, o presidente fez a adesão pessoal ao protocolo chamado HeForShe, ou Eles por Elas, criado pela Organização das Nações Unidas, ONU Mulheres. O projeto é um esforço global para envolver homens na remoção das barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de atingirem seus potenciais e construírem uma nova sociedade. O movimento HeForShe, que na verdade, no dia de hoje, deixo o meu convite também de participação a todos os servidores do STJ e do Conselho da Justiça Federal para se unirem nesta causa, nesta mobilização, numa verdadeira revolução interna, como uma demonstração de que aqui somos todos, todos e todos, Eles por Elas, Elas por Elas. A representante da ONU Mulheres Brasil elogiou a iniciativa do presidente do STJ e destacou outras ações da Justiça na luta do empoderamento feminino. O sistema judicial brasileiro fez esforços consistentes para promover a igualdade. O fato do aumento da ocupação das mulheres brasileiras em cargos na magistratura de 24% para 38% em 2019 fala por si só. Este notório progresso presta homenagem ao profissionalismo e empenho das mulheres brasileiras na magistratura e às medidas institucionais que têm sido aplicadas para promover a liderança das mulheres. O seminário contou com a participação de mulheres atuantes no Poder Judiciário. A desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Maria do Carmo Cardoso, a juíza auxiliar da presidência do STJ, Sandra Aparecida Silvestre, e a secretária de jurisprudência do STJ, Bárbara Brito de Almeida. A mediação do encontro foi realizada pela jornalista Basília Rodrigues, da CNN Brasil. Durante o bate-papo, elas compartilharam desafios, suas trajetórias e histórias inspiradoras. Eu fui fazer a minha toda percurso de ir ao Senado, conversar com os senadores e tal, e fazer o trabalho para a minha indicação. Não é fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu ia lá sozinha, com o meu currículozinho debaixo do braço, conversando com um, conversando com o outro e tal. Depois de nove meses, literalmente, eu fui nomeada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. E a minha trajetória foi mais ou menos isso. Uma trajetória de ter que lutar muito para chegar a qualquer lugar. Eu fui juíza eleitoral muito tempo, fui juíza criminal muito tempo. Quase toda a minha carreira fui juíza tanto do crime, quanto trabalhando no sistema prisional. Então, a trajetória de ser juíza no interior, de ser juíza trabalhando direto com acesso às pessoas, isso me transformou tão profundamente. Tinha uma carinha muito novinha e muito inexperiente. Então, na hora de despachar com os juízes, teve um episódio bem atípico, que o juiz me colocou para correr da sala dele. E nas audiências também, foi muito difícil, foi muito penoso. O seminário faz parte do programa Equilibra STJ, que busca, como o próprio nome já diz, o equilíbrio de oportunidades entre homens e mulheres no Tribunal da Cidadania. O Tribunal não para, e também criou uma ouvidoria das mulheres, integrada à ouvidoria do STJ, e com o propósito de ser um canal, um canal de escuta ativa para as servidoras, e realizar eventos de sensibilização, para que possamos juntos mudar a história da nossa instituição.